Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de novo com a Lu hoje, gravado no mesmo dia, então estamos com a mesma roupinha, vocês vão ver dois vídeos, provavelmente esse é o segundo, vai no ar em dias diferentes, e a Lu vai me ajudar a fazer uma maquiagem pro dia a dia. Tem essa missão. Sim, uma maquiagem rápida. Rápida, leve, que a gente pode fazer no dia a dia sem muito sofrimento, tá bom? Vamos começar? Então já limpou, né Vivi, a pele, você já hidratou? A pele já tá limpinha, vou passar um hidratante rapidinho antes, deixa eu só prender esse franjão que esconde a minha testa, que eu não gosto muito dela, mas vamos lá. Aí um hidratantezinho, Lu, eu costumo usar esse aqui que é pra pele mais oleosa, porque se eu passo um que é muito, algum que seja muito cremoso, vira uma lástima. E aí derrete tudo depois, né? Então você acha que tô, tô no caminho certo? Gente, se der ar, desculpa. Então passo um hidratantezinho gostoso. Gente, como eu falei no vídeo anterior, a Lu é maquiadora, e ela tá desenvolvendo um curso, né Lu? Sim, de automaquiagem, pra ajudar, né, pra desenrolar o seu necessaire, né, porque a gente vai comprando, comprando e precisa usar, né? É, gente, que até os produtinhos que estão aqui, eu trouxe os meus, a Lu, a Lu tem, nossa, um arsenal, mas a ideia é fazer com o que eu tenho, pra gente testar o resultado que consegue com a necessaire da pessoa que tá fazendo o curso. Então vamos lá, tá hidratadinho. Tá, então a gente vai partir já pra uma base, uma base que também tenha um efeito de corretivo, né, pra não ficar, porque a gente tem que lembrar que é uma maquiagem rápida pra você usar no dia a dia. Tá. Não adianta falar, ah, faz a correção, faz isso, faz aquilo, acho que essa seria uma outra pegada, né? Uma coisa mais delicada, que ia demorar um pouco mais de tempo. Essa é pra você fazer, saindo pra trabalhar, com a minha... Eu gosto dessa. Funciona? Eu gosto de testar. Ó, essa aqui eu comprei há pouco tempo, é da Essence, eu acho bem gostosinha, é um mousse, então assim, pra minha pele, que é oleosa, eu acho que funciona. E aí, gente, eu faço a mocaca, ela me corrija se eu estiver errada. Eu chucho mesmo o pincel dentro da base, e aí eu vou tentando cobrir tudo. Tem que passar bem, assim, na raiz, pra não ficar aquela máscara, né? Você sabe que eu tinha uma conhecida, quando eu era criança, né, conhecida da minha mãe, que ela passava e ficava bem aqui, marcadinha, assim, ó, no... Ah, meu Deus, ela era tão... E a orelha também, viu, né, esqueci de dar mais tomadinha, isso. É, eu consigo passar assim, ó, só pra... e passo no pescoço, porque fica muito diferente o tom. Até outro dia a gente saiu, e a Lu tava dando um toque, gente, porque eu tava com uma base que eu adoro, da MAC, mas eu falei pra ela, Lu, eu tenho uma impressão de que a pessoa que me vendeu, e que era da loja, me vendeu a base errada. Porque, eu falei, eu acho que o fundo da minha pele é amarelo, e a base tava rosa. E aí a Lu olhou pra mim, e ela tava no banco da frente do carro, ela só olhou e falou, tá errado. Aí, você quer contar um pouquinho, Lu, enquanto eu vou passando, como é que funciona isso? É um... é o fundo da pele, é uma tonalidade que a gente já tem. É uma tonalidade que a gente já tem de pele, e a MAC, ela tem isso, né, ela tem o... a linha amarela, e a linha rosa, que é o NC... E o NW, né? E o NW, é, então tem que ficar bem atento, porque embaixo do produto, né, que a gente não tem. Vamos pegar o botãozinho da MAC, ele vem escrito. Não sei se no corretivo tem... Sem óculos eu vou descobrir menos ainda. O NC é amarelo, e o C e o CW é rosa, então o senhor é NC, tá certo? Então, NC, quem tem o fundo de pele amarelo, é CW, quem tem o fundo de pele rosa, a gente ama a MAC. NW. NW. A gente ama a MAC, fica comprando MAC, ama, chega na loja, a gente tem que saber o que a gente tá comprando. Porque, muitas vezes o teste que você faz da hora, não vai te auxiliar muito. Prontinho? Prontinho. É isso aí, vou subir a leitinha. Cobriu um pouquinho as olheiras? Cobriu. Nem precisa de corretivo, então. Bom, agora a gente pode passar, o que que você faz assim, normalmente? Normalmente eu passo só o corretivo de levinho, e dou uma, com o próprio pincel da base eu dou uma esfumadinha, só pra corrigir quando a olheira tá muito pesada. Mas hoje ficou bom, não ficou hoje que você colocaria? Ficou bom, eu gostei, achei que ficou bom. Ficou bom? Então, aí eu acho que é importante pra você não ficar com essa cara, é, de um tom só, um tom só, só é você fazer a marcação de clara em escuro. Que essa vai dar toda a diferença depois, o blush, a marcação, ela vai dar vida pra sua pele, vai tirar esse efeito de máscara. Entendi. Não é um negócio que tem que ter, tem que usar no dia a dia. O que que vai montar a necessidade? Vai montar primeiro o hidratante, a basezinha. Hidratante, basezinha. Se você tiver um hidratante com proteção é legal, se você não tiver, passa o protetor depois do hidratante. E também já tem os protetores que são com cor, eu até tenho um aqui da Vichy, que é com cor, que eu costumo usar nos dias que tem mais solos. É muito importante, não tira a proteção. Aí a gente vai fazer o clara em escuro, com um pincelzinho, acho que é esse daqui. Faz, marca assim, do lado do nariz. Eu costumo usar essa cor aqui, tá bom? Eu sempre faço com ele mais, com o pincelzinho bem menor. Ok, volta do nariz. Assim. Isso. É, tudo isso daqui, toda essa parede aqui. Ah, faz a volta toda. É, só deixa um filetinho aqui no meio. Tá, entendi. Ó, já fazia errado, gente, já fazia só um risquinho, ó. E a abinha aqui também você fecha fazendo a abinha e deixando a pontinha clara. Isso. Ah lá, gente, vivendo e abrimento. A outra marcação importante é aqui. Esse eu costumo fazer com o chanfradinho. Faz com esse mesmo ou pega o chanfrado é melhor? Esse aqui, ó. Eu acho esse um pouco grosso. Tá. Ó, ele vai pegar bastante área do rosto. Então esse aqui é o melhor. Eu faria com esse daí, porque tem que ficar bem marcadinho e depois você esfuma. Aí você pode esfumar com mais grossinho. Então vamos lá, vamos ver se ela acerta bem na linha do osso pra baixo, né, Lu? Isso, é. Ixi, acho que foi muito aqui. Não tem problema. Depois de estima, tá bom. Na hora de esfumar, eu vou estima. Aí. E tudo isso é básico, né? Pra virar no automático. A raiz do cabelo também. Disfarça a testa. É, disfarça a testa. E dá um assombreado no rosto. Então vai iluminar o que você vai dar uma moldura, entendeu? Aqui, gente. Moldurando o rosto. Assim. Sombreadinho. Olha, adorei. Eu sou muito neurótica com a minha testa. Eu não gosto do tamanho da minha testa. Então eu sempre tento tudo que é possível pra disfarçar essa testa. Então você vai usar essa sombreadinha aqui em cima sempre. E aqui, ó. Vou marcar aqui embaixo do rosto, bem na voltinha aqui. E aqui a gente tem que tomar cuidado pra não deixar escuro. Ó, não é aqui. É aqui, ó. Ah, então peraí. Vamos entrar aqui. Nem sei se tô fazendo certo. Tô tirando com o restinho da base que tava aqui. Ah, isso é isso. É a praticidade, né? Lembrando que você tá no seu dia a dia, você não pode demorar. Pra fazer acontecer o negócio. Pra sair gata. Pra sair gata, é. Então peraí. É embaixo do osso. Ó, gente. Isso. É aqui, ó. Embaixo do osso. Pra ficar escurinho aqui, ó. Pra tirar a papadinha e pra te dar contorno no rosto. Gosto de tirar a papadinha. Então não é aqui, né? Porque senão se você passar aqui, você vai encurtar o seu rosto. Tudo que a gente quer esconder ou diminuir, a gente escurece. Tudo que a gente quer mostrar, a gente clareia. Bota a luz. Entenderam? Quer esconder, escurece. É. Quer mostrar, clareia. É. Foi? Foi. Isso aí. Agora vamos pegar esse que você usava pra marcar. A gente vai esfumar toda essa marcação que você fez. Então quando você for esfumar, é importante que o blush, a marcação aqui. Fique pra cima. É, e ela vá pro cabelo assim, né? Ela suma. Não que ela pare ali e depois não pode ter essa barreira do claro aí no finalzinho. Gente, eu acho que eu já comentei com vocês quem leu os posts que eu era bailarina. Então a minha experiência com maquiagem é uma experiência de maquiagem de dança. Que é uma maquiagem muito mais forte e muito mais marcada do que a maquiagem que a gente usa no dia a dia. Então pra não sentar a mão, não carregar, não fazer uma coisa que fique desagradável, é importante prestar atenção nesses toques. Porque acho que a qualidade da pele, parecendo uma pele saudável, uma pele bacana, é melhor do que aquele tantão de maquiagem no rosto. Eu não curto muito maquiagem reboco. Você gosta, Lu? Não. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de bem da finalidade, né? Às vezes pede pro resultado, né? É artístico. Mas no dia a dia, acho que ninguém quer, né? A máscara é... Acho que mais levezinho pra parecer que você já nasceu, Lu. É. Foi? Foi. Deixa eu dar só uma esfumadinha aqui, ó. Pra tirar a marcação. Ótimo. Agora? Agora a gente vai ter que cuidar dos olhos, né? O olho também, tudo a gente vai brincar com o claro e o escuro, né? Porque a gente pode dar uma iluminadinha aqui, por dentro. Vamos ver. Você costuma passar sombra no dia a dia? Não, no dia a dia não. Quando eu saio, eu costumo passar primeiro a escura, do lado de fora, e depois eu venho iluminando com a clara pra ir harmonizando. Pra ir fazendo todo um... Como é que fala? Pra ficar todo uniforme. É, então, pro dia a dia, eu acho legal você dar uma esfumadinha aqui nesse cantinho, ó. Uma coisinha rápida com um pincelzinho... Tinha aqui, acho que é dois por... Aqui. Isso. Aí a gente faz só um cantinho aqui, ó. E aí pode ser uma corzinha bem neutra, Lu? Pode ser uma cor... Pode ser aqui os contornos. Ah, tá. E aí você acha que é esse aqui mesmo ou não? Eu acho que você pode pegar o escuro. Será, gente? Gente, nunca me aventurei de tão escuro, ó. Ó, se der ruim... Se der ruim, a culpa é dela. Vamos lá. E aí vai até a linha do côncavo mesmo. Isso. Gente, a linha do côncavo é esse... É... Essa... Essa... Meia lua que a gente tem aqui na bola do olho. É a bolinha aqui do olho, ó. Isso que é o côncavo que todo mundo fala, que muitas de vocês já se aventuraram, mas muitos também não se aventuraram ainda a fazer esse tipo de maquiagem. Eu demorei muito pra conseguir fazer isso. Pra vocês terem uma ideia, minhas primeiras tentativas, a minha filha falava que eu tava parecendo a Monster High. Então, quando você for passar essa sombrinha, você não passa aqui, ó. Aqui vai ficar iluminado. Mais nesse cantinho. Então, não deixar chegar tanto pra dentro, ó, quanto eu deixei. É. Trazer ela mais até o meio só. E olha como já dá a diferença de um olho pra outro. Essa é esse tom marrom, independente de você estar usando sombra ou não, você fez uma marcação aí de profundidade. Né? Então, por exemplo, se eu quiser, não preciso passar mais nada. Não. Eu posso só passar isso pra ficar com... Só pra dar luz e sombra no seu... Nossa, fica muito diferente, gente. Olha. Olha lá. Olha um lado e outro. É. A diferença de um e outro, né? E aí você pode, com um lapizinho, com um pincelzinho assim mais fininho, esse... Pintar aqui, ó. Fazer esse cantinho do olho. Você já passa a sombra em cima, você vai trazer um pouquinho pra baixo aqui, mas só um dedinho, só esse cantinho, só fazer essa voltinha aqui, ó. Entende? Entendi. Deixa eu fazer o outro olho e eu tento fazer isso. Vamos lá. Vamos ver se agora eu acerto até onde... E aí? Isso aí. Então, vamos lá pro... Vamos fazer aquele cantinho. Pro cantinho. Isso pra mim é novidade, nunca fiz, ó. Vamos lá. Eu pego e trago aqui embaixo. Eu tenho muita dificuldade em marcar meu olho, porque eu tenho muita olheira. E aí eu fico achando que essa bolsa aqui vai ficar mais evidente. É mito ou é fato? É mito, porque pensa, você já acha que ela tá sobressaindo aí, só dá ela, né? Ela te incomoda. Então, você tem que ter um negócio que dá mais do que ela. Entendi. Porque senão é ela que vai ficar aparecendo. Entendi. Então, quando você contorna o seu... Quando eu olho pra você sem contorno de olho, ela vai me chamar atenção. Quando eu olho pra você com contorno de olhos, esses são os seus olhos que vão me chamar atenção. E eu sempre achei que era o contrário. Que se eu esfumasse, se eu colocasse um tom mais escuro no olho, a minha bolsa ia ficar muito evidente. Que ia chegar a incomodar. Lu, eu nunca tinha feito isso. Você viu como fica? Nossa, gostei. Olha, gente. Achei bem legal. Gostei. E simplesinho, rapidinho você faz. É legal você também ter o equipamento certo, né? Eu tenho algumas coisas que eu curto maquiagem. Mas assim, por exemplo, é legal ter um pincel pra sombra escura, pra conseguir esfumar. Um chanfradinho pequenininho pra conseguir contornar. Depois a Lu pode dar um basiquinho pra gente, assim, do que é legal ter. Aí vamos fazer o outro lado. Lembrando que é uma maquiagem do dia a dia. Então é legal que você já tem separadinho os produtos que você... O básico ali, que você vai usar todo dia. Aí quando você tiver afim de colocar uma cor, de passar uma coisa mais forte. Aí você vai lá na maleta e pega. Mas aquele kit básico de sobrevivência. Deixar a mão, né? Deixar separadinho, né? E aí? Foi? Foi. Então, ele, esse... Olha, esse esfumadinho, ele vai terminando em nada. Então, você puxa ele assim ó. Então pode dar uma puxadinha. É, pode dar uma puxadinha pra ele não ficar concentrado e ele terminar em nada. Tá? Tá certo. Olha. Aí a gente tem que continuar com a máscara. Tá. Essa máscara você passa. Eu costumo primeiro passar essa pra dar volume. Funciona ou é mito? Funciona. Porque ela vai cortar o rio, né? Essa aqui é aquele primerzinho que eu não tenho cílios, gente. Meus cílios são basicamente inexistentes e o pouco que existe é muito clarinho. Então, eu costumo primeiro entrar com ela. O segredo da máscara, do volume, é você deixar secar. Então, passou esse prime, passa e deixa secar. Vai fazer outra coisa. Depois você volta de novo. Porque se ele não secar, você não consegue cobrir ele, né? Tem que secar essa massinha aí. Ah, então isso de fato é uma massa corrida. Entre aspas. Que é pra dar essa alongadinha no fio. Isso. E aí, tem um jeito. O povo faz assim por cima. Faz umas maquiagens todas. Se você assiste uns tutoriais, eu não dou conta não, Lu. Não precisa. Tem que pegar... O importante é como você vai passar é do seu jeito. Você tem que pegar da raiz. Porque senão fica aquelas pontas. Que nem você passou o prêmio agora nas pontas. As pontinhas vão ficar maiores. Mas e a raiz? Lembra que o contorno tem que dar contorno, né? Vamos lá, Lu. Tem que dar contorno. Passa lá embaixo mesmo. Desde baixo. Desde rente da pálpebra. E... Olha lá, ficou até maior. Viu? Ó, sim. Olha a diferença de um olho e outro. É isso aí é uma massinha. Qual a função dela? Engrossar o fio e alongar. Alongar porque o seu fio tá aqui, você vai puxar ele, ó. Então, sabe? Imagina tipo assim um grude, ó. Quando você puxa, não puxa o fio, assim? Aham. Então, esse fiaco que vai... Você vai construir ele, hein? Então, tem que passar e... E soltando. E agora eu esqueço ele aqui um tempo. Sim. Eu passaria um pouquinho de baixo também. Eu tenho medo. Eu tenho medo de... De ficar em milha? Não, eu acho linda, em milha. É que eu tenho medo de errar. Porque é fácil errar embaixo. É, né? É bem fácil a gente se borrar toda, assim. Ficar toda... Estragar o braço toda na hora de passar embaixo. Você vai passar e vai deixar. Uma vez só, tá bom. Isso. Agora vai passar a pincel. Fica ótimo, né, gente? Primeira de tudo da sobrancelha, tipo, é um pincelzinho. Você vai pentear. Porque os pelinhos vão crescer, a sobrancelha é rotante, né? Olha, isso eu não tenho pincelzinho de... De pentear a sobrancelha. Gente, aqui é o estúdio da Lu, como vocês podem ver, é super aconchegante. Super gostosinho. Ó, você pentei a sua sobrancelha, né? Quem assistiu o outro vídeo já viu. E ela é designer de sobrancelha, então hoje ela vai falar pra mim, que sobrancelha, né, Lu? Que tá demorando pra voltar aqui e fazer. Eu tenho que tomar coragem pra fazer a micro. Porque eu sou louca pra fazer, mas eu sou muito medrosa, gente. Eu sou daquelas que tem medo de tirar sangue, sabe? Que vai tirar sangue só. Ô, Lu, eu sempre pentei pra cima e aí eu dou uma sozinha. Tadinha aqui, assim, ó. Isso, isso. Porque eu acho que se eu pentear lá na curva, assim, ó, o meu olhar fica muito pra baixo. Tá caído, né? Aí você, quando você pentei a sua sobrancelha, você vai olhar pra ela e vê onde que ela precisa do reforço. Nunca use lápis na sobrancelha. Ó, olha só. Nunca use lápis na sobrancelha. Eu não sabia disso. Porque a serinha do lápis, ela vai tampar o poro. Então, o pelinho que tá nascendo ali não vai nascer. E o que já tem, você pode quebrar ele com aquela serinha. Olha, não sabia não. Então, não... Tem lápis lindos pra sobrancelha, de cores ótimas, mas ele, com o tempo, faz mal pra sobrancelha. Então, tem que ser os fluidos gel ou a sombra. É, eu tenho um kitzinho de sombra, que até em off eu já te falei que eu não sei muito bem usar ele. Eu sei que ele é pra delinear e o outro pra dar luz. Esse daqui, ó, na verdade, você sabe que isso aqui é um praio, né? Olha, não. É pra fixar a sombra. Então, ele é uma massinha, um hidratante que você passa. Mas, vai passar na sobrancelha? Sim, se você fosse usar só ele. Mas, como você já passou uma base aí, já hidratou antes, você já tem uma melequinha, vamos dizer, na cara ou na pele, o pó vai grudar. Porque se você passar o pozinho sem nada, ele vai sair. Sim, ele é um pó. Por isso que passa essa colinha embaixo. Como você já passou as outras coisas. Então, você vai usar esse tom mais clarinho aqui, né? E você vai começar pelo finalzinho, porque é o finalzinho dela que precisa refazer, não é? Então, você vai, esquece o começo e faça o finalzinho, cara. Gente, ó, é um, o que eu não tava explicando. Aqui é um quartetinho de sombra. Isso aqui é bem antigo, nem sei se a Dylos ainda vem disso. Ui, ó, desmontei o trem. E aí, ele tem um primerzinho, dois tons de sombra e um de iluminador, né? Que é pra passar abaixo. Aí, pra minha pele, pra minha sobrancelha inexistente, a Lu falou pra eu passar esse aqui, ó, que é o mais clarinho. É o mais clarinho. Tá? Então, vamos tentar aqui. E aí, eu vou nesse sentido. Do grosso, do lado grosso, da pontinha grossa, do pincel, pro fino. E aí, eu vou aqui no final. Isso, você vai fazer o final primeiro. E eu vou até onde? Você vai até esse ângulo do olho aqui, ó. Acertei ou errei? Acertei. Só que você desceu. Aí, seu olhar vai ficar triste. Você tem que vir aqui, ó. Então, não pode baixar a sobrancelha. Sobrancelha. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consegui acertar. Não. Tá vendo, gente? Tô levando pra oca da tia. Ó, você vai passar a cortina lá o desenho dela aqui. E além de tudo, ela é perfeccionista, então... Ah, entendi. E aí, eu vou preenchendo. É, isso. Vai preenchendo. Começa pela sua falha maior. E aí, depois, você vai fazendo um degradê. Pra não ficar aquela coisa forte, entendeu? Então, vamos lá. Aqui é o mais difícil. Aí, eu vou até aqui, pra cima. Assim. Gente, não é meu forte. Esse não é meu forte. É uma micro-pigmentação. Por isso, assistam outro vídeo, onde a gente fala sobre sobrancelha. E a Lu fala que, pra quem tem essa dificuldade, o melhor... É a micro-pigmentação. Porque, realmente, gente, como eu disse no outro vídeo, eu até dou um tapa na maquiagem. Mas essa parte... Não é muito fácil pra mim. Isso. Agora eu tenho que fazer os comecinhos dela. Que aí, marca o contrário, assim, né? Ai, Cristo. Gente, agora é a hora que a gente dá a risada, né? Da coleguinha. Que não manja nada. Mas, o doido, Lu, é que eu adoro maquiagem. Bom, deu pra ver, né? Mas é linda. Com o tanto de coisa que eu trouxe. Eu não uso muito, mas eu adoro. Acho tão gostoso. Isso. Aí você vai pegar o vinho transparente. É esse aqui que você usa no sobrancelha? É, já não tá tão transparente, mas é esse. Melhor ainda, sabia? É. Ele vai pegando uma corzinha, né? Ele vai ficando bege, né? Da cor do... Da base. E aí, penteia pra cima, né? Isso. Você penteia o começo pra cima e aqui você deita, ó. O começo e deita. Tá. Então, ó. O começo e depois... Isso. Foi? Foi. E aí, agora? Agora nós vamos... Para onde? Termina. O Ribe, volta lá na máscara. Termina o Ribello. Agora passa a máscara preta. Você gosta desse? Isso aqui é o que mais fica pretinho. Vamos lá, gente. Ó, vamos bem da base. Sempre da raiz, lembra? E aí, quantas camadas passa, Lu? Quantas quiser. Essa é a hora que eu estrago tudo, que aí ele bate embaixo na... Mas a máscara, quando ela bate, não se desespera. Espera ela secar, pega o cortamentinho e limpa. Não vai lá se secar. Ó, outra dica importante. Porque a sua rainha de cor... Já vou, aí, gente. Não, fica tranquila, é. É um tal de refaz tudo de novo, tira e começa de novo. Como você passou o Prime e o Prime é branco, você pintou os seus cílios de branco e agora você está cobrindo com a máscara preta. Só que você tem que cobrir a parte de cima também, ó. Você está cobrindo só embaixo. Então, isso aqui eu não sei fazer. E em cima, cobrir a parte de cima pode ser uma vez só. Só para cobrir. Daí você fica carregando no... Fazendo o volume só para a parte de baixo, que é o que você consegue melhor. No sentido de baixo. Uma dica importante que você, quando você passa a máscara, é fazer esse cantinho aqui, ó. As pessoas pintam, pintam, pintam. Aí, faz pontinho assim. Esquece esse cantinho, é. E esse cantinho, é que vai... Olha aqui, gente. Olha aqui. Esse aqui e esse aqui, ó. Olha que bonitinho. Ai, que graça. Quando for passar, até se pegar um pouquinho no de baixo, assim, está valendo, ó. Porque lembra que a gente vai sempre fazendo esse contorno do olho? Foi? Foi. É tudo no prático, né, gente? A gente está no dia a dia, para não deixar de fazer e ficar bonito, tem que ser prático. Senão, a gente larga a mão, né? E lembrando que a gente está levando esse tempo, porque a gente está aqui papiando, estamos curtindo, já olhamos as coisas, já fofocamos. Porque, na realidade, se tem tudo a mão, como a Lu falou, o que você usa tem que estar a sua mão. Você chega e já começa a fazer. Se tem tudo a mão, é muito mais rápido, gente. Muito mais rápido. Então, agora a gente vai passar o blush. Porque você fez a marcação, né? Só que você não fez o blush. Então, o que vai aqui, ó, é a marcação. O blush vai aqui na frente. Vamos passar a marcação. Eu costumo puxar ele assim para cá. É, você vai puxando. Aí, dependendo o formato de rosto, é uma indicação. Por exemplo, se você tem o rosto mais compridão, então é bom você centralizar mais o blush. Aí é do tipo de rosto de cada um. Pode passar e dar uma esfumada aí. Eu costumo usar esse pincel aqui, Lu, tá certo? É o Blur Five, não é isso? É, vamos ver como que você faz ele. Vamos ver o resultado que ele vai dar. Ai, gente, que medo. Se eu for indicar para você comprar um pincel de blush... Para quem não tem e vai investir em começar uma necessairezinha aí de maquiagem... Gente, se vocês estiverem vendo o arsenal dessa mulher, é de dar inveja em qualquer pessoa. Eu não posso nem falar em qualquer mulher, porque tem muito homem que gosta de maquiar e que é maquiador, o dela é lindo. Olha, um pincelzinho assim, tá vendo? Ele é mais fino, para ele não ficar aquela... Ah, então é mais ou menos o mesmo formato desse, só que mais delicadinho, mais fininho. Esse é redondo, esse é mais fino. Aí ele é um pouco chanfradinho, para você poder, ó, trabalhar com ele. Tá, tá. Esse é um formato bom, mas o seu... Eu vou tentar com o meu, para ver se eu consigo, no dia a dia, ter um resultado que você acha bacana. Aí eu venho primeiro aqui. Isso. Eu gosto que fique com carinha de saúde, mas não fique muito... Mas o blush é importante, porque o blush te dá um... Você chega chegando. Chega, é. Tem que saber usar o blush, gente. E aí, foi? Foi. Você está vendo que aquela cara de uma cor só... Não sumiu? Vocês conseguem enxergar, gente, a diferença de um lado e de outro? E é muito legal também, porque a maquiagem, ela senta depois, né, Lu? Às vezes a gente acha que está muito carregada, que está muito forte, que, nossa, vou sair com a maior cara de palhaça. Mas, gente, meia hora depois, já é outra coisa. Ela já está se comportando de um outro jeito. Aí você pode passar um iluminador, que o iluminador, para o dia a dia, é aquele iluminador não tão brilhoso, mais cintilante, mais azuludado, né? Aí você passa mais na pontinha dele, né? Eu passo daqui para cá, senão. É, de um terço do olho para lá, né? Tá, ó, gente, de um terço do olho para cima. É, e dando uma subidinha aqui, ó, porque lembra aquela voltinha do olho que você fez? Uhum. Então, vamos iluminar ela, só um pouquinho, não vai até a testa, até, olha lá. Respeito, aqui, ó, tá? Viu, gente, até aqui, aqui, ó, aquele um terço que você começou aqui, um pouquinho para cá. Ó, tá vendo a voltinha? Isso. É lindo esse iluminador. É lindo esse o olho velho, sem medo de ser feliz. Então, mas a hora que eu passo iluminador, a minha olheira não fica maior? Não. Porque ela vai ficar escura. Entendi. O que vai aparecer? A volta que você iluminou. E aí você vai fazer um pontinho com o dedo. Você vai fazer um pontinho, dá uma empinadinha no nariz, poucas coisas. Eu nem preciso, né, amor? Oh, meu Deus. E aqui passa ou não? Eu costumo passar aqui. Pode limpar o dedo aí, né? Para ver se, para ver se dá uma empinadinha. É, mas tem que ser fino. Então, cuidado para não deixar uma coisa grossa, porque senão você vai aumentar, ao invés de diminuir. E pode dar uma passadinha aqui. Você vai passar o batom. E se quiser alongar o rosto, dá uma passadinha que você não precisa. Você já tem esse rosto queixinho lindo aí, né? Queixão. Eu adoro. Foi? Foi. E aí o batom. E aí? Que batom que a gente passa? Para o dia a dia. Esse batom seu aqui é um coringão. Gente, esse batom eu já falei dele. Opa. E esse daqui? Esse aqui eu falei dele no Favoritos, de 2018. É um batom da... Aquele mude perfeito da Nina Secrets, da Mac Mac. Ai, gente, é tão lindo. E aí pode delinear? Pode. O delineador ou o lápis que eu uso é um pouquinho mais escuro. Tem problema? Não. É o ideal ser um pouquinho mais escuro. O lápis é interessante usar, porque ele não vai deixar o batom escorrer, né? Não vai dar marcadinha. O lápis você pode passar na boca toda, se você quiser. Não precisa só fazer o contorno. Ele segura um pouco, né? Porque ele segura mais o batom. É. Ai, gente, eu devia ter tirado uma foto antes, sem nada. Ah, devia, né? Hum, hum. E aí? Ótimo. Funcionou? Eu acho que você tá pronta pra, né? Já tô pronta pro dia a dia. Pro dia a dia. Gente, vocês viram como é facinho? O vídeo demora, porque a gente tá aqui papiando, usa isso, usa aquilo, usa o outro. Mas é muito facinho, é muito rápido de fazer. É muito prático se você incorporar isso no seu dia a dia. E como a gente já disse no outro vídeo, melhora a tua estima de um tanto, gente. Você se sente tão maravilhosa que você consegue sair de casa. Ai, tô bonita, tô cheirosa, tô bem arrumada. É uma delícia. Eu não consigo sair gata. Deixa eu ver se você conseguiu acertar essa folhinha aqui, só pra arrumar. Tá lá. Ah lá. Tchã. Tá bonito? Eu gostei, você gostou? Adorei. Então, aí você separa isso que a gente usou e já coloca na sua necessaire diária. Me fixa o negócio mais prático. Você pê aquilo ali, mas hoje eu quero passar uma sombra. Não fica com aquele monte de coisa na sua frente, olha, que você tá querendo sair. Porque, ai, tem que passar ele, tem que passar ele, tem que passar ele, tem tanta coisa. Mas você desiste, vai embora até ele. Não, não vai assim mesmo, não. Investe. Investe, fica bonitinha. Lu, o que você indica pras pessoas levarem? Tô pronta, tô maquiada, tô bonitinha. O que é legal de levar na bolsa? Vou trabalhar o dia inteiro, vou ficar lá, tenho que dar uma retocada, como ela mesmo falou. Chega no meio do dia, é que como a gente gravou dois vídeos hoje, tem coisa que tá no outro vídeo que vocês já devem ter visto, porque saiu primeiro. Quem não viu, corre lá pra assistir. A gente passa a maquiagem. Chega no meio do dia, a maquiagem já dá uma caída. Quem tem que ficar o dia inteiro maquiada, trabalhando, ou que gosta mesmo de ficar maquiada, o que que pode levar na necessaire? Então, se você separar essas coisinhas que a gente usou, você vai ver que não é muita coisa. Você pode levar essa necessairezinha com você. O legal é você ter um pincel, esses kabuki aqui, tem alguns que vem com, sabe quando você fecha? Aí, uma assim, tem tampa. Deixa ele na necessaire pra ele ser um coringão. Então, com ele você vai passar o pó, com ele você vai passar o blush, até o iluminador. Começa do mais claro, né? Você passa o pó, passa o iluminador e depois você passa o blush. Limpa num pedacinho de papel higiênico e guarda. E esse pincelzinho você vai lavar uma vez por semana. Mas ele vai ficar na sua necessaire pro dia a dia. Porque em casa você vai ter vários pra usar um pra cada coisa. E aí você leva um pó, que é pra secar a sua pele, tirar aquele brilho. Leva o blush, que o blush, lembra, é muito legal. E o pó a gente pode passar, assim, no dia a dia, quando sente que tá muito oleoso, que tá muito... Pode dar uma... Sim, o pó translúcido, né? Hoje é o pó translúcido. Eu até trouxe esse aqui, gente, que eu acho que tem um custo-benefício tão bonzinho. E ele é bem gostoso de passar, cheirosinho também. Cuidado na hora que for passar o pó, no retoque, pra não deixar a máscara empoeirada. Isso, que daí fica tudo branco, marcado e horrível. Isso. Eu não mando meu olho, você não tem noção. Se você passou o fixador... Eu nunca tinha feito esse fumaçadinho, gente. Olha isso, já muda totalmente. Se você passou o fixador, você não vai precisar retocar a sombra. Você vai precisar retocar o blush, o pó e o batom. O batom a gente já carrega, né? Normal, a gente já leva. A sobrancelha não vai precisar retocar, o iluminador não vai precisar retocar. Mas faz o teste. Separe as suas coisinhas do dia a dia, que você vai ver que não vai dar uma necessaire grande. E, de repente, você põe ela na bolsa. Se você for dar uma esticadinha depois do trabalho, aí você vai ter que dar uma pequenininha em tudo, né? Ah, que legal. Gente, a Lu tá desenvolvendo um curso de automaquiagem. Você quer falar um pouquinho, Lu, sobre qual é a proposta do curso? A proposta do curso é desmistificar a necessaire, né? Aquele monte de coisa que você comprou e não usa. Vamos ver pra que que serve. Vamos aprender a usar. E é isso. É um curso de automaquiagem com as suas coisas mesmo. Não tô focada em nenhuma marca de produto. Isso é muito legal porque ele não é atrelado à venda. Ele não é atrelado assim, ah, você vem fazer o curso, aí você tem que comprar um monte de produto pra poder fazer uma aula. Não. A ideia é você fazer a aula. Então você vir com a sua necessaire, o que você não tiver, ah, mas eu vou, vou levar o quê? Eu tenho meia dúzia de coisas, né? Eu tenho um monte de coisas porque eu gosto, a maluca da maquiagem tá comprando coisa. É, mas aí quem não tem, a Lu vai orientar, olha, é legal você ter isso, é legal você ter aquilo. E orientar qual que é o melhor custo-benefício pro seu dia-a-dia, porque às vezes a pessoa se maquia todo dia. Às vezes quer se maquiar pra noite. Hoje a gente fez uma maquiagem bem basicona pra gente sair e trabalhar, fazer o natural do dia-a-dia. Mas tem outras coisas que ela pode, no curso, tá abordando, que é pra você fazer uma maquiagenzinha mais... É, é uma maquiagem, né? Pra dar uma saídinha, né? Pra dar um retoque. Eu vou deixar pra vocês o endereço da Lu, da arroba da Lu, Lu Moreira. A Lu é consultora de imagem, é maquiadora, é design de sobrancelhas, faz design de sobrancelhas. E hoje eu descobri, já contei no outro vídeo, que ela faz até tatu. Então, gente, aproveita, aproveita e vamos aprender com ela, porque pra mim foi super legal. Eu já fiz curso de automaquiagem, mas tem dicas que ela me deu que eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Então foi bem legal. Foi legal. Ficou linda. Obrigada, Lu. Obrigada. Gente, é isso, então. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, quiserem perguntar alguma coisa pra Lu, mesmo que seja através do vídeo, pode mandar aqui daí a direção pra ela e ela responde pra vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Beijinho. Obrigada. 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 Obrigada.